Música Cerca de 700 pessoas, entre juízes, desembargadores, advogados, participam hoje do Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. O evento foi aberto ontem à noite pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski e do STJ, Francisco Falcão. Uma das maiores autoridades no mundo no combate à lavagem de dinheiro, o juiz italiano Giorgio Santa Croce, é o principal convidado do seminário. E já na abertura do evento, fez um discurso marcante. O primeiro presidente da corte de cassação da Itália disse que a criminalidade organizada é um grande desafio do terceiro milênio. É um crime que não tem mais fronteiras e, por isso, os países precisam trabalhar juntos no combate a essas associações. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, disse em discurso que a prática da lavagem de dinheiro é um crime intolerável. É chegada a hora de as autoridades locais e estrangeiras se unirem na luta sem tréguas a esse tipo de criminalidade. E que deita raízes na persistência de um sigilo bancário hermético e na existência de paraísos fiscais impenetráveis. Práticas ainda inexplicavelmente toleradas em pleno século XXI. O ministro Lewandowski ressaltou ainda o amplo direito de defesa dos acusados. Essa luta necessária e inadiável, é importante ressaltar, somente poderá ser travada com estrito respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. E mais, com o escrupuloso resguardo da honra, privacidade, intimidade dos investigados, pelo menos até o final dos respectivos processos. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, também aproveitou para lembrar esse direito e defender o poder das instituições. Os agentes do sistema judicial, lato senso, policiais, advogados, ministério público, maestratura, devem atuar para a legitimação das instituições. E como disse o eminente chefe do Poder Judiciário Nacional, dando a todos o amplo e sagrado direito de defesa, até o julgamento com trânsito em julgado na última instância do Judiciário Brasileiro. Nesta quinta-feira, o secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, fez uma palestra. Ele citou o empenho do Brasil no combate ao enfrentamento da lavagem de dinheiro, crime organizado e corrupção. Para ele, o fortalecimento das instituições e as leis que foram criadas nos últimos anos fizeram a diferença, porque é por meio desses mecanismos que o trabalho é cada vez mais intensificado. Beto Vasconcelos citou as políticas públicas e a aplicação das leis criadas como forma de incentivar a população sobre a necessidade de todos se empenharem no combate ao crime de lavagem de dinheiro, já que esta não é uma tarefa apenas do governo e da Justiça, mas de toda a sociedade. O seminário termina hoje, às seis horas da tarde. O seminário termina hoje, às seis horas da tarde. O seminário termina hoje, às seis horas da tarde. O seminário termina hoje, às seis horas da tarde. O seminário termina hoje, às seis horas da tarde.